Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal, hoje nós vamos falar aqui pessoal de um transmissor de TV, que na realidade é uma parte do transmissor de TV, porque o transmissor de TV ele é constituído por diversas partes, que juntos eles formam o transmissor completo, nós temos por exemplo, nós temos o demulador, é onde a gente vai inserir a mídia, por exemplo, se for uma mídia digital no formato MPEG 4 ou MPEG 2, se for uma mídia analógica, mas geralmente os demoduladores MPEG, eles já são para transmissão de TV digital, eles comportam uma mídia digital de qualidade e ali nós inserimos uma mídia, por exemplo, um vídeo, um pendrive contendo arquivos e vídeo no formato MPEG mesmo, porque o MPEG, ele é um pack de formatos, ele não é uma extensão assim como o MP4 e MP3 que é uma extensão, portanto nós temos o demodulador, ele vai mesclar esse áudio e esse vídeo enviando em formato, digamos assim, DRF, um padrão já de oscilação, um sinal DRF, para a próxima etapa que será a etapa do drive do pré, esse drive do pré galera, ele já vai pegar esse sinal DRF do demodulador e vai amplificar nessa etapa aqui, que é essa etapa que eu estou mostrando para vocês, que nada mais é do que um drive ISDBT, já é um drive que pode ser utilizado em transmissores de TV digital, de televisores, é um transmissor de TV digital, mas também pode ser utilizado em transmissores analógicos também, precisamos fazer algumas alterações para isso, mas ele irá funcionar muito bem pessoal, e a partir disso galera, nós temos o drive, uma etapa de amplificação, que é a segunda, e fora isso nós vamos ter mais uma etapa que é o final da amplificação, onde nós vamos obter 30, 40, 50 watts, a potência que você deseja, essa etapa aqui nós vamos mais ou menos ter uns quase 1 watt de potência, ele fica mais ou menos em torno de 650 miliwatts, a próxima etapa, que é uma etapa excitadora, um drive excitador, ele vai girar em torno de mais ou menos 5 watts para poder excitar a próxima etapa, que é o final da etapa, que é de 10 watts em diante, e você já consegue utilizar várias etapas de várias potências diferentes, então pessoal, esse aqui é o intermediário, depois do demodulador vem essa etapa aqui, bom galera, portanto, esse drive ISDBT aqui é bem simples de estar montando, eu tenho um esboço dele aqui para estudos, mas é aqui pessoal, aqui vai ser a entradinha de RF, do sinal de RF, que vai ser mesclado no demodulador lá, e vai sofrer uma oscilação, e essa oscilação de áudio e vídeo vai vir aqui, nesse capacitor galera, que está correndo por baixo da trilha aqui por dentro, e está vindo na base desse transistor, esse transistor opera em mais de mil megahertz, porque em UHF ele vai operar mais de 400 megahertz, então nós precisamos ter um transistor que opere em bem mais de mil megahertz, para a gente poder estar trabalhando a frequência, essa placa aqui foi desenvolvida para operar em UHF, porque em UHF pessoal, nós vamos ter aqui, apenas uma bobina, meio arco na verdade, nem é uma bobina inteira, meia bobina, meia espira aqui, estão vendo, de fio 18 AWG, pode ser o fio esmaltado se você quiser também, esse fio pessoal é específico para transmissor, para fazer bobinas de transmissor de TV, aqui nós temos o capacitor na entrada, que é de código 103, de 10 NF, esses três transistores pessoal, eles operam com mais de mil megahertz, no projeto original prevê o BFR90, pode ser 91 ou 96, aqui ele pede 2, 90 e aqui o 91, mas pode ser 96 também, daí você vai ter que fazer alterações, eu coloquei o equivalente aqui, dois equivalentes do BFR91 e do BFR91 pessoal, que os meus acabaram, então eu tive que colocar equivalentes para que esteja um bom funcionamento, aqui nós vamos ter um capacitor pessoal, nessa parte que é de 1 NF, de código 102, aqui é outro capacitor de 1 NF, de código 102, e aqui é um capacitor de código 104 de CNF, aqui vai mais um capacitor de código 104 de CNF, que é de código 104 de CNF, que é de código 104 de CNF, esse eletrolítico aqui é de 10 micro por 50 volts, esse daqui é de 470 micro por 16 volts, esse daqui pode ser por 16 volts pessoal, porque o projeto ele opera com 12 volts, então não tem a necessidade de você colocar um por 50 volts, 16 já é bem bom. Essa parte aqui então de filtragem pessoal, aqui tem um filtro aqui também né, um capacitor de 10 micro, de 470 com de 100 NF, aqui galera nós vamos ter o resistor de 47 ohms de resistência, amarelo, roxo, preto, dourado, aqui um de 100 ohms de resistência, que é marrom, preto, marrom, dourado, aqui outra vez um de 47 ohms de resistência, amarelo, roxo, preto, dourado, aqui vai um de 220, mas eu utilizei um de 330 pessoal, também dá certo, de 220, 330, 150 também dá certo, aqui é meia espira, como vocês podem ver, de meio centímetro de diâmetro, aqui vai resistores entre as bases e os coletores pessoal, para alimentação da base de cada transistor, um resistor de 10 ohms de resistência, como vocês podem ver aqui e ali também, e aqui pessoal, todos os emissores desses transistores vão ao GND da placa, o negativo da placa, a base desse transistor galera, está vindo por baixo da trilha, nesse capacitor, que vai receber o sinal do RF do demodulador, tá bem? E está vindo nesse fio preto, o fio preto é o positivo do RF e o amarelo é o negativo do RF, eu soldei aqui invertido pessoal, mas não tem problema, é só marcar aí que não tem erro, tá? Se você for fazer o teu, você modifique. Do primeiro transistor para o segundo transistor, né? Do coletor do primeiro para a base do segundo, vai um capacitor de 4 P7, de 4,7 picofarad. Esse capacitor pode variar de 1, 2, até 10 picofarad galera, mas aí você tem que recalcular todo o circuito, o D4.7 é para o projeto do jeito que ele está aqui. Já do próximo aqui galera, vocês podem ver que tem mais um resistor de base coletor para alimentação e funcionamento do transistor, quem não sabe pessoal, esse resistor aqui ele vai, porque ele vai pegar a tensão que está vindo aqui do positivo, que está vindo a coletor aqui do transistor e vai levar até a base, porque ele está recebendo alimentação de emissor é negativo, coletor é positivo, mas sem alimentação na base aqui, o positivo, como ele é um NPN, ele trabalha com tensão positiva para abrir a porta aqui do transistor, sem essa tensão positiva aqui na base ele não funciona, e aqui é a mesma coisa, ó. Aqui pessoal, é um capacitor de 10PF, que está vindo do segundo até o terceiro transistor de RF. Vocês podem ver pessoal, que tem um resistor aqui para fazer a alimentação da base e deixar ali funcionando, quando você ligar o circuito. E no final aqui pessoal, tem um capacitor de 18PF, que é a saída, que vem bem aqui pessoal. Nesse fio marrom vai ser a saída de RF, e nesse fio preto vai ser o negativo do RF, tá bem? Então positivo do RF. Eu utilizei esses fios aqui galera, mas tem que ser tudo malhado, tá? Tem que ser tudo malhado. Essa aqui é uma placa para estudos pessoal, mas se você for montar tem que ser bem feito em fenolite, com ruído por cloreto, bem certinho pessoal, bem mais junto o circuito, se bem que aqui ficou bem juntinho, para não ter problemas. E cada etapa galera, ele tem que ser vedado com uma capa de metal, tipo saída da antena de televisor galera. Aqui tem que ser feita uma caixinha para ele não ter fuga pessoal, não ter impedância parasita. Mas é isso aí galera, é um projetinho bem bacana que você pode estar fazendo na casa para estar praticando eletrônica. Vou me despedindo por aqui, se você gostou do vídeo se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal, crescendo e deixe aquele fantástico like. Até mais galera, BR. Tchau, tchau.